Pronto Agora vamos lá pessoal Pera ai Pegar mais armas aqui Cara, a primeira vez que eu joguei Eu ganhei, cara Eu nem gritei, cara Porque quando o jogo não trava, cara É muito melhor de jogar, bem mais fácil Uma facilidade braba Encontrar uma arma aqui A primeira vez que eu joguei Eu... Eu matei geral com AK Mata geral não, só três Mas eu consegui ganhar Eu quero encontrar a AK, pô É muito boa, cara Precisão boa também Colete aqui, ó Olha só, o jogo não tem lag nenhum Não trava, independente de qual feita O APC eu acho, cara O jogo é muito bom mesmo É leve também Um capatete aqui Ah, que flecha Ah, que flecha Não Vamos encontrar os caras aí Tem 49 pessoas vivas Eu não vou de carro pra não chamar atenção Mas eu matei um de carro Não, na verdade foi dois, eu atropelei dois de carro Não Muito doido esse jogo Vou subir ali em cima Vou matar dali Não tem aqui Vou subir de uma arma, cara Tô com uma pistolinha aqui Vou pegar esse carro aqui Eu vou... Ou não, né Eu acho que aqui dentro tem arma aqui dentro Essa granada vem aí Tô me chamando, não quero não Tô me chamando 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 Como é que o jogo é fácil de jogar Ah, quanta vida, cara Tem? Oh, tem o colete aqui, maneiro Cadê? Tem melhor que o meu Capatete também Ah, quanta vida, cara Tem? Ah, tem um colete aqui maneiro Cadê? Tem melhor que o meu Capatete também Ah, quanta vida, cara Tem? O que é isso? Vamos lá. Guai! Eu matei 3. Cuai, qual é a radiação? Cuide, cuide, cuide! Ah, agora eu quero ir. Guai! A radiação complica nele. Não, cara. A área tá diminuindo muito. Parou aqui. Vou dar uma curadinha e depois a gente continua. Pronto, bora. Botei 4 já. Opa, tá alguém aqui. Ó, tem gente tirando. Ó, tem gente tirando. Vamos parar aqui. Carrega, carrega, carrega. Já passa aqui não. Mais um pra ali, Rista. 5 mortes já. Muita vida aí. Ó, tem gente tirando de novo, cara. Cadê? Lá de baixo. Ó, cara, acho que é uma bosta. Rádiação tá vindo. Vai morrer. Fica aí, irmão. Vou correr da radiação. Vai morrer. Olha aí, cara. Tá ali embaixo, cara. Fica um tiro na cabeça. Fica um tiro na cabeça, mozeiro. Fica muito bom nisso aqui já. Vamos lá. Na segunda partida. O que ele tem aqui? Vamos, então, de bom. Vamos lá. De forma que eu tenho mais de bom, não vai nem trocar. Vai ficar com ela mesmo. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa quieto só. O silenciador vai diminuir o tanto não. Vamos lá. Mais duas pessoas. Vou procurar elas. Vamos lá. Cadê os cara? Tem que se encontrar aqui. Porque a radiação tá diminuindo. Cadê o maluco? Cadê o maluco? Na minha frente. Ele tava em cima. Não sei onde ele tá, não. Ele me deu um tiro, não. está muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Haha. Tem aí outro cheiro. Muito fácil e fácil. Não cai aqui em cima? Não. cai aqui em cima. Não cai aqui em cima. Não caiu aqui em cima. Eu peguei em combateção. Opa! Uma arma! Olha! Que isso! Incarna boa! Não foi a pistola que eu peguei agora. Opa! Estufa! Eu peguei na pistola ali, ó. Vamos lá! Vamos atrás dela. Ok, bota ali, ó. Vamos lá! Aí, mô! Não tá aqui! Opa! 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 Tudo de vida, cara! Vida! Vida! Ah, pegou mel aqui. Eu vou arriscar. Tá! Preciso de armadura agora. Capacete lá! Mulção, munição, ganada! Armadura, coletes, cadê? Onde tem? Que isso, cara? Não tem nada aqui. Mais uma arma aqui. Fiz um colete. Achei um. Se eu pular aqui, eu vou perder um pouco de vida. Descer um degrau aqui. Descer um andar. Descarregar. Não tem nada aqui. Especialmente, não tem nada aqui. Vou ir atirando Vamos ver o que ele tem de bom Capacete eu sei o que ele tem Entrar o que vocês viram O bolete tá ruim, tá ruim, tá ruim Vamos ver o que mais tem aqui dentro Vou pra vida Mais uma vida aqui Vamos chileir a minha É, ela pegou já Ele tá vindo aqui ó Corre não, corre não Nada Uma coisa Cadê ele? De lá Correu Vamos ver o que ele tem de bom Vamos ver Vamos ver o que ele tem de bom 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 Deu limpo em tudo Ela pegou tudo e tava no chão Ninguém tá vendo alguma planta andando por aí, não tem pessoas ainda, a radiação tá vindo pra cá, vamos dar o contrário. Ninguém tá vendo alguma planta andando por aí, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Eu tô jogando muito hein cara, deixa eu tirar a partida já. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. 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 E aí E aí E aí Ah, pulei, que? Tu és E aí 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 Muito longe E tendo para radiação um Z mesmo né Tem que voltar cara O som é tudo nele cara O que foi a última missão? Cadê ele? Está ali ó. Ah, ganhei outra. Matei 12. Corre, corre, corre. Opa, mochila, bom. Arranga a mochila. O que que é isso? Opa, capacete. Top. Agora que não tem ninguém aqui perto, desde que esteja com arma. Só tem um carro lá, cara. Corre, 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 corre. Não, não, não. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ai, caraca. Estou sem arma, eu acho. Não, não. Ele foi dar a volta também. Corre, corre. Tem muita gente aqui. Não tem muito gente. Ai, é aquilo que surveillance sensei. Essa é a questão não Corre, 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 corre. Não vai correr, não para não, não para não. Ai meu Deus. Corre, corre, corre. Não vou nem olhar pra trás. Peguei uma pista. Morreu, morri. Como é que tem isso cara? Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Não deu. Nossa. Vai cair uma área bem complicada. Complicado.